Balanço um bairro sembruno aos olhos da escuridão Quatro patas retumbando no bombo verde do chão E um brilho de noite linda, batei a gola da cincha Pega meu bairro de susto que negaceia e relincha Meu avô me disse um dia que é bom pra desempaixar Saí nos bagual de noite sem ter hora pra voltar Espero um baile na grota, vou gastar dois par de bota Chapéu batido na Copa Nazarena e xiripá Se for de boa cabeça na volta, por minha culpa Vai trazer rindo pra lua uma estrela na garupa E um brilho de noite linda, bateando a argola do laço Será meu bairro sembruno, sabendo tudo que eu faço O jeito antigo despantava a gola da noite E me levou direito às fontes das morenas do rincão O jeito antigo despantava a gola da noite E me levou direito às fontes das morenas do rincão Se for me disse quem sou eu pra duvida Dessas coisas a dedo ou mal, o velho sabe as lição Chega um surrado, passando no pelego e braço Na certeza do laço a sua coragem, meu irmão Chega um surrado, passando no pelego e braço Na certeza do laço a sua coragem, meu irmão Balança um bairro sembruno Aos olhos da escuridão Quatro patas retumbando No bombo verde do chão Quatro patas retumbando No bombo verde do chão E um brilho de noite linda Batei a gola do laço Pega meu baio ser Bruno Sabendo tudo que eu faço Pega meu baio ser Bruno Sabendo tudo que eu faço A mesma espora que eu passeio nas trupilhas São essas que fazem trilha no embalo do cantador A mesma espora que eu passeio nas trupilhas São essas que fazem trilha no embalo do cantador E desde cedo segue as mota de garrão Cutucando o redomão no ofício de domador Chapéu tapeado, cabra, estibuça, torcido Bocau de couro, vencido com as reza de corredor Chapéu tapeado, cabra, estibuça, torcido Bocau de couro, vencido com as reza de corredor Balança um bairro sembruno Aos olhos da escuridão Quatro patas retumbando No topo verde do chão Quatro patas retumbando No topo verde do chão E um brilho de noite linda Batei a bola do laço Pega meu baio ser Bruno Sabendo tudo que eu faço Pega meu baio ser Bruno Sabendo tudo que eu faço Sabendo tudo o que eu faço Sabendo tudo o que eu faço Sabendo tudo o que eu faço